No tag de volta e galera, Vina está vindo para o Tricolor. Vou falar sobre isso agora para vocês. E antes de mais nada, já quero dar o super recado aí da Sena Sportbet. Te cadastra lá no seu primeiro depósito, vai ter o dobro do valor. Vou colocar entre 20 até 500 reais. E obviamente, não vou deixar de avisar vocês que tu te cadastrando, apenas se cadastrando, pelo link que está no comentário fixado ou pelo QR Code aqui da tela, tu vai estar concorrendo a uma camisa oficial do Grêmio e também ao boné da Sena. Então fortalece, vai lá, te cadastra na Sena, o link está no comentário fixado aqui abaixo. Beleza? Cruzada, vamos lá então falar sobre Vina. Vina é um meia que já jogou no Tricolor, para quem não sabe, estava ano passado aí com o Soares. Acabou saindo, ele teve uma proposta irrecusável para a Arábia, o futebol árabe, onde o clube é o Al-Hazen. E ele hoje está buscando a liberação, tá? A liberação com o time árabe. Conseguindo essa liberação, ele já será anunciado pelo Grêmio, assina o seu contrato, faz os exames e aí sim é anunciado pelo Tricolor. Tudo indica que o acerto está muito próximo, tá? Porque antes ele ia ter que fazer, ia ter que conseguir essa liberação, como eu trouxe aí na semana passada. E agora parece que avançou, né? Parece que já estão entrando no acordo e a liberação será feita e o Vina deve ser o primeiro reforço desta janela de transferências do Grêmio. Beleza? E aí me perguntam sobre o Daverson também. Tá, mas o Daverson não vai ser o primeiro anunciado? Como eu sempre falo pra vocês, gurizada, negociação, reforço, aí só dá 100% quando assina o contrato e o Grêmio anuncia. Até lá muita coisa pode acontecer. O Grêmio e o jogador têm um acordo. Porém, o Daverson tem que ser liberado lá pelo Cuiabá pra sair, né? Pra sair antes do seu final do contrato, que é no final desse ano. O Cuiabá quer 5 milhões de reais pra liberar o Daverson. 5 milhões de reais. Lembrando que a multa era de 20 milhões. Agora estão pedindo 5 milhões pra liberar o Daverson. Mas, vamos lá. O Daverson finaliza seu contrato no final desse ano. Então, por isso também o valor já tá abaixo. Mas o Grêmio está tentando diminuir o valor. Entre o Grêmio e o Daverson tá tudo certo. O Grêmio só tá tentando diminuir um pouco mais esse valor pra ter a liberação do Cuiabá para que o Daverson venha. Tudo indica que isso é o que vai acontecer. O Grêmio deve conseguir essa liberação com o Cuiabá. Seja pagando 5, seja pagando 4 ou 3, o valor que eles vão acordar. Ou parcelando, não se sabe qual vai ser o método, o meio que o Grêmio vai utilizar pra oferecer aí uma quantia pra liberação do Daverson. Mas tudo também deve estar acontecendo nos próximos dias. E teremos aí então Vina e Daverson como os dois primeiros reforços. Jogadores pra grupo. E depois o Grêmio ainda deve trazer mais um meia. e um grande centroavante que tudo indica aí que o Grêmio está tentando o Mikael Antônio. Mas eu confesso que eu acho bem difícil esse cara vir pra cá. Mas o Grêmio está atrás de um outro grande reforço para centroavante. Não virá só o Daverson. Beleza? Curizada, deixa o teu like aí, te inscreve no canal e comenta aí o que vocês acharam dessas informações. Vina e Daverson, te agrada ou não? Eu vou deixar uma enquete lá na aba Comunidade aqui no YouTube. Então vai lá e vota. Se vocês gostaram dessas duas contratações que o Grêmio está tentando fazer. Vina e Daverson. Ou se gostaram só do Vina. Ou se gostaram só do Daverson. Ou se não gostaram de nenhuma das duas. Beleza? Tamo junto, Curizada. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!